E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje como vocês viram aí no título Eu desafiei a minha prima Eva Beatriz A criar um avatar no Invu E gente, porque Ontem não teve vídeo porque eu tô aqui na casa da minha avó E eu decidi fazer esse hoje Desafiar ela a criar um avatar no Invu Fiquem aí um pouco com ela Ela vai falar um pouco com vocês E aí gente, como Jessica já falou Ela me desafiou a fazer um avatar no Invu E eu não tenho muita experiência com isso Eu vejo os vídeos dela e Foi que eu fui pegando As dicas, algumas coisas E fiquem com o resultado, eu já deixei os produtos no carrinho E vocês vão ver como ficou Mas antes de tudo meus amores Eu gostaria de pedir a vocês que quem fosse novinho Que se inscrevesse no canal, deixasse seu like E comentasse aí embaixo um vídeo que vocês Gostariam de ver aqui Gente, não se esqueça de ativar o sininho Pra receber todas as notificações de vídeo Então minhas vidinhas, como vocês já sabem Pra vocês que compram crédito e procuram SpringVoo no Facebook Ela trabalha pra empresa Maddog Uma das empresas mais confiáveis de venda em Voo E gente, vale muito a pena a comprar com ela Gente, ela não vende crédito Ela não doa crédito E não faz parceria Ela só vende Então pra vocês que querem comprar Procurei SpringVoo no Facebook Esse aqui é o perfil dela E antes meus amores também Pra quem gosta de Avaquim Life Eu fiz um canal novo Dramas de uma vaquim Passem aqui quem gosta Pra me ajudar E como vocês já sabem Eu deixo tudo aqui no carrinho Mas dessa vez não foi eu Foi minha prima E o resto do vídeo vai ficar com ela E vamos ver o resultado da Avatar Que ela criou Então gente Esse foi o resultado da Avatar Isso foi o melhor que eu consegui fazer No começo eu não sabia o que escolher Nada Nem roupa Nem nada Aí eu fui lá selecionando E vi que ficou assim Eu acho que ficou boa Comentem o que vocês acharam Se vocês gostaram E gente, tem um detalhe Deu pra comprar duas roupas Eu selecionei as coisas E percebi que sobrou 500 E eu comprei outra roupa Mas se vocês não gostaram das roupas Isso fica a critério de vocês Essa é a segunda roupa Que eu comprei Com o dinheiro que sobrou E Ela é a que Ela é a que eu vi pela frente E fica a critério de vocês Eu achei ela legal E selecionei Agora eu vou mostrar os produtos Que eu usei na Avatar É Essa é a primeira roupa Que eu vi Esse daí é o olho Esse daí é o escarro Que eu botei de 110 Essa é a segunda roupa Que eu Achei que ficou boa Essa daí é a pose Esse é o cabelo Essa daí é a pele E esse é a cabeça Agora vamos comprar os produtos E vamos entrar no room Pra ver como é que fica Gente Desculpa aí Se vocês estão vendo algum barulho no fundo É meu avô Que ligou na televisão E assim que fala Tá Na room É assim Eu gostei Espero que vocês tenham gostado Comente aí embaixo O que vocês acharam Comentei o que vocês acharam E o e-mail assim Vai estar na descrição E essa é a pose dela sentada E o que vai dar na descrição Como ela sempre faz E-mail assim Primeiro que pega É Então gente Voltando aqui Só é vocês comentem aí Não se esqueçam de comentar O que vocês acharam Da Avatar Que a minha prima fez Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem E até o próximo Desculpa mais uma vez Por não ter postado o vídeo ontem Porque eu vim pra casa da minha avó Então é isso gente Beijo Até o próximo Tchau Dê tchau viu Tchau